Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Now e a Paulette e a Melody estão largando o braço na pesquisa, tá tranquilo, eu estou pesquisando neste momento, eu inverti aqui a pesquisa que eu coloquei primeiro para fazer o tecido e depois para fazer as torretas automatizadas, então agora eu já tenho a receita de fabricação de tecido liberada, então vamos criar aqui tecido com folha roxa, mantém aí uns 200 tecido feito, acho que é um bom número, e aí vamos passar essa receita lá para cima ou não precisa? É sempre bom deixar lá em cima a receita do tecido, ele usa para diversas coisas, inclusive bandagens, por enquanto eu não estou muito preocupado com a medicina, caramba eu já tenho 53 eletrônicos, por enquanto eu não estou muito preocupado com a medicina né? Porque a gente tem bastante kits médicos e esses bichos começaram a vir para cá, putz, seria muito bom se talhassem automático, nossa ia ser perfeito, mas infelizmente você tem que ficar colocando para talhar os bichos é um saco, a não ser que os bichos estavam marcados para caça, né? Se eles estivessem marcados para caça, mas eu acho que mesmo assim se eles não morrem sendo caçados, eu acho que não vale. Tá, vamos lá, vamos acelerar aqui o jogo, bora para as cabeças. Eu vou começar a mudar aqui o sistema, eu tenho mais bloquinhos de construção, eu vou fazer aqui um esquema nessa base aqui que vai ser tipo a famosa base cebola né? É aquela que você olha e chora, não, é aquela que ela é em camadas. Deixa eu puxar aqui e puxar aqui, minerar aqui mais pedra, galera vai vir trabalhar, então qual que é a minha ideia aqui? Eu preciso de pelo menos um espaço, acho que se eu não me engano, acho que são quatro né? Mas eu vou puxar assim ó, vou puxar tamanho mais ou menos assim, até mais né? Dá para vir até aqui eu acho, ó, da entrada principal, aqui até aqui, certo? Eu tenho que tirar esses aqui ó, não tem botão de cancelar né? É para cancelar direto, tem aqui ó cancelar ordens e aí você pode fazer isso aqui ó, mas não tem uma tecla direto é, seria o C e o C de novo? Peraí, qual que seria aqui o atalho para cancelar rapidamente, olha os bichos morrendo aqui deixa eu ver, é, ordens essa aí eu teria que clicar em ordens e depois não tem atalho né? Para isso aqui 4 é pesquisa, 7 é exploração, 8 tá, 9 nada, 0 nada, não tem né? É o T, é o T, as ordens é o T, ah é T de tasks né? É verdade, então faz sentido, então é o T e o C para cancelar, tá? Tem que começar a memorizar esses atalhos aí, que se não, aí é mais fácil de começar a trabalhar e eu nem sei se vai ficar essa distância mesmo, porque a minha ideia, ela é mais ou menos assim ó, esse aqui e aí eles vão ter que passar por esse corredor aqui, que é 1, 2, 3 e aqui é 1, 2, 3, seria essa distância aqui ó eles viriam por aqui certo? Esse aqui seria o corredor final para a entrada na base então a partir daqui né? 1, 2, 3 aí passa aqui ó, 1, 2, 3 e volta para cá até aqui por enquanto certo? e aí aqui a gente começaria todo o corredor de boas-vindas né? que é, vou fazer com 4 aqui por causa dessa curvinha aqui tá? mas aqui é 1, 2, 3, 4 é, deu 5 aqui mas tudo bem tudo bem, pode ficar com 5 aqui aí a partir daqui ó, 1, 2, 3, 4 é, deixar mais largo ali porque aí os bichos vão tomar mais tiro certo? e aí puxa para cá todo o perímetro e aí a partir daqui 1, 2, 3, 4 puxa para cá já deu 50 ali de tamanho a partir daqui 1, 2, 3, 4 puxa para cá 1, 2, 3, 4, 5 e finaliza aqui hehehehe tá ficando bom tá ficando bom é, por enquanto vamos só abrir essa parte aqui ó, por enquanto é, T e C né? T e C, isso garoto vou deixar aqui uns 3 de tamanho aqui depois eu completo e, pelo menos que ele cancela tá a última ordem que você colocou mas você apertar o C aí coleta é no Z aí cortar não tem tarefa minerar é no L colher é no H atacar é no G caçar é no F talhar é no T consertar não tem desconstruir é no X talvez tenha nos atalhos aqui nas opções né? atalhos no teclado pode ser que eu consiga colocar aqui ó, as ordens é, tem cortar tudo que é no Y que não tem lá tem alguns atalhos aqui que cortar madeira é no P mas não tá marcado lá que tem ah, não tá marcando lá então mas tem sim ó aqui é no P ó ah, é porque abre outra deixa eu ver deixa eu ver o Y P, Y ah, entendi é porque é no P e aí vai pra cortar árvores né e aí tem aqui as outras arbustos ou plantas e aí todos é no Y e aí no Y aqui você consegue colocar todos ó entendi entendi mas aqui eu quero só cancelar mais 3 muros aqui certo deixa eu acelerar o jogo aqui que eu diminuei a velocidade sem querer Melody já pegou intelecto 5 já estão fabricando tecidos e aí com esses tecidos vamos iniciar aqui as camas que vai ser de madeira claro né? com o tecido é, por enquanto vai ter que ser esquema de quartel né? por enquanto vai ter que ser esquema de quartel não tem como ficar de muita firula não então é um 1 2 3 será que eu preciso do mesmo quartel? eu tenho 5 pessoas é que é muita gente já depois eu faço separado aqui ó 2 4 5 6 já estão fazendo cama já por enquanto eu vou fazendo esse esquema aqui ó por enquanto cabe 2, 4, 6, 7 pessoas e eu vou fazendo conforme dá tá galera? conforme eu vou gravando o episódio e as coisas vão acontecendo eu vou fazendo mano mano é os cara fica cobrando o negócio ai faz organizado ai faz bonitinho faz um negócio pra cada mano eu faço conforme dá tá eu tenho o tempo que eu tenho pra gravar é o tempo que eu tenho pra gravar eu não posso ficar 2 horas medindo as coisas fazendo tal pra disponibilizar um episódio pra vocês de meia hora que é contra produtivo pra mim e é ruim pro canal entendeu? então se der pra fazer um negócio mais organizado mais pra frente a gente faz entendeu? se não der não deu mano paciência é eu preciso agora começar a pensar na parte da da eletricidade as camas já estão já tem 4 camas já fazendo mais uma eu já libero a galera pra dormir lá dentro e ai o fogãozinho aqui no meio fogãozinho elétrico né? brabo Queen desmaiou parabéns Queen fogãozinho elétrico ficaria mais ou menos aqui certo? a armazenagem uma geladeirinha de um lado eita pompa geladeira é grande uma geladeira aqui depois o freezer aqui do outro lado e por enquanto pô eu preciso pôr em algum lugar a produção de energia né? não tem jeito ou posso movimentar as coisas uma duas ah legal não posso pôr aqui duas três três quatro cinco também não posso pôr aqui pôr aqui então seis turbinas não posso pôr aqui então põe aqui ae tá bom vou usar tudo isso aqui mesmo e uma bateria o ideal é ter pelo menos duas né? pra quando uma quebrar aquele macetão né? se quebrar uma a outra tá disponível pôr aqui assim duas baterias eu não copiei aqui as receitas pra tudo? sim copiei mas tacinha de minério fundir aqui ó de minério pra sempre não já tava já ah é que acabou o minério estou refazendo já certo geladeira já tá pronta fogão já tá encaminhado caiu uma praga chanoflora sete plantas ah tá isso aqui é novidade né? isso aqui é novidade ah é verdade a gente pode plantar o ano todo mas tem pragas agora deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui praga chanoflora uma doença pegou sete plantas ó elas já ficaram marcadas pra mim já ó será que eu posso simplesmente cortar elas? é parece que sim quando você clica aqui ó ele seleciona pra você todas as plantas que pegaram a praga e aí você pode mandar cortar senão ela espalha deixa eu ver se tem na planta aqui alguma coisa específica ó na planta a planta já cresceu totalmente ta 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 não é que essa aqui já cresceu totalmente vamos procurar outra essa aqui por exemplo já cresceu totalmente também pô me dá uma aí que não cresceu totalmente aqui essas daqui adoece várias plantas facilitando sua transmissão tá mas qual que é o resultado disso? deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ó ferramentas procurar chanoflora deixa eu ver não tem não tem nada aqui na ajuda do jogo não tá paciência né botar esse bicho aqui pra ser talhado eu tenho bastante sucata vamos meter aqui várias várias armadilhas já puxar aqui ó pelo menos por enquanto 135 beleza tá baratinho a gente pode até repetir tá essas entradas aqui por aqui mas como eu falei que eu vou fazer em camadas pode ser que depois as camadas vão saindo pra ir aumentando a base né isso é é uma das vantagens né que você pode ir aumentando sua base conforme haja necessidade e a camada continua valendo porque você pode só mudar o caminho que os bichos vão passar certo aí aqui dentro eu vou ter que fazer aqui tem que disponibilizar uma área de armazenagem prateleiras de madeira e aí pode pegar daqui até aqui ó assim vamos no quartel né vou fazer duas aqui ó uma duas duas o meio eu vou tirar o meio eu vou tirar tirar três aqui do meio e aqui também ah cancelei tudo pior que eu acho que eu não consigo puxar daqui direto uma estrela cadente um meteoro com uma longa cauda de fogo caiu não muito longe do acampamento pode ser só um detrito ou então um meteorito genuíno vamos descobrir aqui é no é no set né a viagem é no set tem que começar a me focar aqui nesses atalhos aqui vai lá queen esse é o cara vou copiar isso aqui tá vendo não consigo puxar da linha que esse aqui tá ó eu posso começar daqui tá lá tá vendo ele passa ali no final ó então eu tenho que colocar e depois tirar o excesso ó e aí ele fica igualzinho dos dois lados ó e aí aqui ó eu posso selecionar tá vendo não posso tem que realmente clicar na prateleira que eu quero remover no caso é essa esta e esta aí certo eu não quero que coloque os grãos aqui dentro da geladeira e aí encontrei um pedaço de metal deformado onde o meteorito caiu era provavelmente um pedaço de alguma nave tentarei recuperar um pouco de sucata tá bom comida crua grãos não não quero grãos dentro da geladeira os outros pode colocar assim e aí a próxima pesquisa já é o congelador tá certo e para finalizar não por enquanto eu vou deixar os materiais deixa eu só desmarcar aqui ó e aqui é só material de construção então todo o resto não vai aqui e fora só material de construção copiar e aí colar as restrições para eles já mudar os equipamentos já talvez só alguma coisa que eu deveria ter lá dentro de material de construção é o é a liga de metal né liga de metal talvez um pouco de gravetos mas como eu já tenho eletricidade acho que não tem necessidade de falar nisso luz e calor luminárias de parede ou lâmpadas de parede lamparina de luminária cadê a lâmpada de teto aqui uma aqui uma aqui e uma aqui aqui também ó uma e uma uma no fogão repetir aqui ó dessa forma é não vai ligar nada aqui porque falta o poste né sem poste nada funciona pronto e aí com o poste começa a carregar ruim vem aqui rapidão só construir esse poste aqui para nós quebra essa aí só para começar a carregar essa bateria obrigado ae tudo iluminado perfeito aí vamos trazer as bancadas para cá agora que a galera precisa trabalhar aqui dentro né eu só tenho quatro camas tá bom meus tecidos aguardando o trabalhador deixa eu só ver aqui as próximas pesquisas é tá a torreta já vai sair congelador por enquanto não preciso me preocupar com a medicina mas uma extração de óleo é uma boa extraçãozinha de óleo e aí a gente já pode começar a ir em busca de máscaras respiratórias óculos noturnos sinalizadores vamos ver essas coisas novas tudo aí ataque animal cadê toda hora ele sai na porrada olha aí ó ficou preso ou ele matou tudo isso aqui caramba ele matou os três e tá comendo né bom ele tá vindo para onde eu quero que venha gente vou acelerar o jogo aqui que eu acho que eu não preciso me preocupar e eu acho e já veio machucado já só acelerar certo eles só conseguem sair por aqui por enquanto tá eu sei disso Paulette fugindo do perigo Queen fugindo do perigo Simon vem cá é que o Queen tá tentando vir aqui fora né olha lá tá vendo eles vão dar a volta aqui e vão pisar aqui ó Simon recrutar você que tá de carma de longo alcance resolve aí pra nós aí tranquilidade ó aqui é anos de experiência acabou mata-se aqui logo ó tá caído aí ó suave pô vou até pegar essas carnes de inseto já talhar elas e vamos copiar as receitas de comida já não dá para copiar né teria que espelhar ali mas eu vou pôr aqui ó vamos começar a fazer aqui ó receitas rápidas um mingau de grão muito importante pode deixar dez feito certo e aí depois do mingau sopa de carne pode deixar umas 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 cinco peraí que eu coloquei não coloquei até aqui né coloquei vezes é até receita de emergência pra sempre peraí não vou pôr não não vou pôr pra sempre não essa aqui eu tiro porque vai usar elas para fazer os kits de sobrevivência e chonda de calor severo tá 43 graus lá dentro eu já liberei a parte do do resfriamento ainda não vou ter que fazer umas janelas né tá com uma janela em cima do fogão janela de madeira não dá em cima da cama dá o ruim é que eles não abrem e fecham a janela automático né e colocar em cima da cama também é um saco porque as vezes dá problema na janela e eles não conseguem passar porque tá na frente da cama eu não sei se eles consertaram isso né mas era assim botar aqui uns janelão por enquanto tá bom 41 graus bom já posso tirar todas essas camas e talvez bom eu vi que eu vou ter problemas aqui com temperatura nesse mapa temperaturas quentes né então o bombeamento de calor seria uma boa ideia vamos mudar aqui ó depois terminar o congelador eu vou bombeamento de calor e aí sim vamos fazer essa granada ver qual é que é a granada sinalizador e o óculos aí ó janelas abertas certo calorzão só que tá calor fora e dentro né lá fora tá 40 graus aqui dentro tá 38 39 mas tá bom e as plantas continuam aí pô corta as plantas doente aí eu tava tentando descobrir o que que tava ó essa aqui tá doente também ó a planta só morre ela vai perdendo saúde com o tempo pelo que eu entendi tá vendo que essa aqui tá tá zoada só que ela tá fora da minha área então tem que cortar ela aqui senão vai dar ruim e três colapso ao mesmo tempo beleza agora vocês dormem aqui dentro pode desconstruir os locais de dormir e pode desconstruir esse aqui também e aí essa galera vai passar aqui para dentro aqui vamos puxar a mesa para lá por enquanto a mesinha pequena mesmo movimentar ela para cá podia pôr uma mesa grande aqui né mesa grande de madeira bonita aí um dois três quatro eles não comem todos ao mesmo tempo e aí e aí e 46 graus temperatura interna às oito da noite e essa galera não vai aguentar não viu e aí habitantes da caverna esqueci do piso e aí de madeira né a beleza é a mesma de todos não vi diferença até agora não vi só mostra integridade só não tem um um como é que eu posso dizer um bônus de beleza aplicado sobre piso para esterilização e personalização tá vendo ó esterilização e personalização todos tem a mesma característica então madeira para todo mundo aí eles não ficam mais habitantes das cavernas nossa tem 600 de grãos prestes a apodrecer por quê eu acho que é por causa do debuff da floresta né porque eles estão sob um telhado mas também estão sob o ar livre não estão sob o ar livre estão sob um telhado 48 dias eu tô com 32 dias jogado então realmente tem um debuff aí de tempo que não tá sendo mostrado aqui na em salu salto né salto eu falei saúde mas é salto paulete já tá cozinhando lá então essa fogueira não tem mais necessidade pode desconstruir isso aqui também pode desconstruir tudo desconstrói 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 certo aí aí congelador fez a pesquisa o geladorzinho brabo aqui eu fiz a pesquisa do negócio solar lá eu não fiz eu tenho que fazer essa aqui ó depois do bombeamento proteção contra erupções essa é muito importante e aí nós vamos para as granadas finalizador e o óculos e a onda de calor torando né falta pedra aí pronto agora não são mais habitantes da caverna é bom vamos resfriar aqui dentro não terminou a pesquisa ainda ah não tá em 41% cadê o Hugo insolação leve não tem insolação não tem não tem e não tem só o Hugo tá com uma insolaçãozinha leve mas tá tranquilo eita febre do enxame do Hugo hein essa doença é nova ah tem que ser tratado com antibiótico contagiosa pode se espalhar entre sobreviventes caramba foi suprimida já será que desenvolve é no pulmão ela é no pulmão é no pulmão febre enxame acho que traduziram meio errado né ela deve ser tipo a pneumonia talvez se eu não tratar ela pode ser que ela que eles ganhem imunidade próxima vez que pegar ah e tem sim imunidade tem sim então eu tenho que tirar o tratamento da da febre para que eles ganhem imunidade então o Simon já tinha pego e já estava imune e aí vamos trazer as bancadas para cá para dentro mas cabem aqui né movimentar pode ser aqui assim ó na do ladinho da cama não tem problema não uma bancada aqui a gente tá a gente tá na economia de espaço por enquanto né aqui e aqui ó ae paulete agora você tá no lugar mais confortável aí pô 24 graus tudo certinho como tem que ser o que que eu já tenho de lazer liberado nada né quer dizer das coisas novas nada e as bancadas de produção também tem que levar lá para dentro aqui 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 e aqui um pouco apertado mas é passageiro não daria até para tirar essa 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 fiada aqui de prateleira eu não tô precisando no momento não tô colhendo tanta coisa assim acho que não tem necessidade dessa fiada de prateleira aqui mesmo não vou tirar para organizar melhor aqui eu não fiz o congelador pronto agora eu fiz no congelador aqui só vai ficar refeições cozidas né tudo que for pronto vai ficar no congelador menos a ração de emergência não a ração de emergência também e aí aqui no freezer não vai ficar refeições cozidas só comida crua e menos os grãos o restante tudo pode vir para cá é uma boa configuração e o Queen desmaiou de cansaço extremo então isso é por causa da minha configuração de sono né e terminou a pesquisa do bombeamento de calor e já vamos definir aqui é a temperatura tá tranquila aqui né janela na aberta tudo certo eu nem sei se preciso do ar condicionado né mas vamos colocar calor vai para fora botar aqui ó um ar conde aqui um ar conde aqui um ar conde não dá para pôr aqui e um aqui em cima do fogão acho que três talvez seja o suficiente mandar o Queen para uma expedição não tá aparecendo mais missão de resgate rolou um resfriado aí hein ah tá tenta não espirrar perto dos outros só zerro ela cadê eu explorar aqui ó não tem combustível porra acabou todo combustível é eu tenho que fazer combustível por causa dos lança-chamas né deixa eu ver se eles estão cheios não estão não estão na metade peraí então então vamos mudar aqui é fermentação de combustível né e extração de óleo são dois aí importantes para cancela esses aqui extração de combustível e gordura em cetoide né tem destilação também são são todos todos interessantes todos isso aqui são bons certo ar condicionado é eu não liberei sensores ainda né então eu não posso colocar um termostato aqui dentro para regular a temperatura mas eu posso marcar aqui qual temperatura que eu quero temperatura alvo 24 graus aqui dentro tá 24 lá fora tá 32 tá tudo certo eu posso até fechar as janelas as janelas as janelas essa mecânica das janelas no jogo é é uma mecânica bem inútil viu vou ser sincero com vocês ali no começo ali tipo é porque você vai muito rápido para a eletricidade no jogo vai muito rápido então um cômodo todo fechado com ar condicionado é muito melhor do que ficar se preocupando em abrir e fechar janelas mas é verdade mesmo no pet estava escrito que as coisas de resfriamento ficariam mais caras nesse mapa e fica mesmo tá gastando 24 de eletricidade era isso que gastava não era né vamos ver a geladeira aqui ó a geladeira está gastando 18 geladeira não né o freezer está gastando 18 ataque animal mano tá bem estranho os ataques viu tá bem estranho falar a verdade bom tá todo mundo dentro de casa vamos ver se eles vão bater no muro ou se eles vão respeitar o caminho ou se eles vão respeitar o caminho bom a princípio eles estão respeitando o caminho tá esse aqui já não entendi o que quer dizer que tá fazendo é se perdeu tá tranquilo ó será que mudou alguma coisa não eles estão vindo atrás desses aqui ó então a amostra faltando pedra ainda para finalizar nave do cruzeiro em chamas uma pequena nave de cruzeiro em chamas perto do horizonte talvez haja algum sobrevivente putz e como é que eu vou lá deixa eu ver se eu quanto tempo eu tenho eu tenho 3 dias eu poderia ir atrás de alguns detritos para ver se eu encontro combustível porque eu ainda não consigo fabricar meu próprio combustível extraindo a gordura adubo eu faço 10 mas eu preciso coletar o adubo primeiro tem adubo aqui fora mano cadê? isso aqui é adubo não é? liberar aqui para coletar adubo acelera o jogo os bichos morreram tudo para as armadilhas eu tenho 3 dias para resolver isso aí acho que dá tempo tá indo lá fora transportar beleza vamos ver pegou o adubo achava que eu precisava analisar o adubo né não tem opção de análise não eu vou levar o cocô para dentro de casa já posso fazer com adubo agora pode fazer para sempre aí combustível com adubo falta uma bancada trazer para cá né esse adubo que vai sair no no mapa ele fica marcado com x como não dá para usar e aí você tem que ir lá e desmarcar ele porque senão eles não conseguem vir pegar né o adubo fica marcado para eu pegar é o adubo de de criação inverti aqui a pesquisa porque terminou já da erupção e aí eu coloquei aqui para a primeira extração de óleo que é rápida e aí com o óleo a gente consegue brincar porque eu tenho bastante grãos né eu tenho 2600 grãos dá para fazer muita coisa aí com esse grão com esses grãos aí mas acho que dá tempo sim esses adubos que tem liberado aqui no mapa aqui o Hugo pegou pneumonia mas eu vou desmarcar ele para tratamento médico tá eu quero ver se ele pega aí imunidade dura bastante a imunidade então vou tirar aqui e deixa chegar na severa chegando na severa eu libero o tratamento ó pesquisa a pedistração de óleo aí eu posso vir aqui produção prensa de óleo de madeira vamos colocar aqui ó uma prensa de óleo e extrair óleo vegetal até ter 200 já tenho combustível suficiente o balão não não falta 2 de combustível mas tá criando já gordura insetoide também já pesquisou né posso extrair também a gordura agora de carne de inseto aí transportando beleza vai dar tempo perfeito perfeito cadê cadê aqui e sobrou 2 dias ainda vai lá Queen terminou a pesquisa da destilação né por enquanto não preciso não eu tava preocupado mesmo só combustível para o balão porque esqueci completamente de usar pelo menos o adubo né essas carnes de inseto aqui eu posso até talhar já só mudar essas bancadas de lugar vou colocar elas back to back aqui ó aqui e aqui ué não perca tempo procure sobreviventes meus pulmões se encheram de fumaça quando caminhar pelo local de acidente busco sobreviventes cobri o nariz e a boca voltando do balão quando tropecei uma caixa de primeiros socorros tá bom ou seja né nada aí essa outra mesa vem pra cá tá eles conseguem passar ali pelo canto e aí as outras duas mesas vem aqui ó o Simon desenvolveu é imunidade tanto para febre de enxame quanto para pneumonia bicho é brabo mesmo né o Hugo ainda tá com pneumonia a Melody tá resfriada pneumonia também a Paulette eu tenho que desmarcar todos de tratamento médico quando aparece a situação ali porque aí eles não não gastam medicamento né e aí esse daqui agora eu movo para cá back to back assim e aí o outro que está lá fora eu movo para cá assim certo aí tem uma área aqui de pesquisa uma área de pesquisa aqui uma área de criação aqui próximo as coisas que vão ser utilizada acho que eu vou fazer mais um desse aqui ó pra fazer mais óleo e aí com esse óleo eu acho que a gente liberou mais umas receitas aqui ó receita saborosa ó grãos e óleo né óleo e gordura fazer pão faz aí 10 pão receita do chefe nada por enquanto beleza olha lá já tá criando óleo ó e aí com essa receita acho que eu libero mais uma pesquisa não é aqui ó mistura de combustível é aí já tá a produção de cerveja antibiótico por que não apesar de eu ter bastante ainda mesa de pesquisa avançada bora que eu já tenho eletricidade prateleira hidropônica por aqui sensores vai ser a próxima depois aqui já coloca ela na sequência pronto sensores temperatura aqui dentro muito agradável 24 graus e lá fora 31 olha lá ó o queen desenvolveu imunidade a pneumonia também e tá com indigestão e aí faltou o que não faltou pedra pedra tem o suficiente para fazer os trampos aí e aí agora eu acho que eu começo a colocar as portinhas né para eles se deslocarem para o lado de fora porque a intenção é continuar putz eu coloquei a do lado errado aqui essa área central aqui é só para os grãos mesmo? pragas famintas ó tá cheio de comida do lado de fora não é possível que eles vão querer vir aqui né deixa eu ver a receita do combustível aqui que eu aprontei que eu coloquei para sempre com adubo né tá beleza tá iluminado tá iluminado tá bonito e essas bancadas aqui fazer a mesma coisa uma para cá e a outra para cá back to back e a outra para cá certo aí sobra um espacinho aqui para eu colocar alvo de tiro não saquinho de pancada aqui para a galera se divertir um pouco pode pôr até no cantinho assim um dardos o dardos está vendado para apontar a janela mas eu vou pôr aqui ó dardos aqui e o alvo de tiro tem que ficar lá fora o problema do alvo de tiro é que eles acabam se eu pôr aqui nessa distância aqui ó eles atiram lá da porta e a paulete já pegou culinária 6 produção de cerveja liberada então é só o tamanho do morro que tem aqui é que eu tava reclamando que eu puxei para cá produção de energia porque aqui é onde eu ia puxar a construção porque o terreno de cá é fértil né para cá o terreno é fértil então eu tenho que usar esse terreno em fértil para construir em cima dele mas tá bom deu para desenvolver bem né tá indo bem a pesquisa tá tranquila o Queen já tá fazendo aí as as viagens tá tudo tranquilo tá desenvolvendo bem tá é fácil né o jogo ele é fácil né mas para você se divertir mesmo brincando ali com as coisas talvez essas coisas novas aí depois a gente vai durante a série vamos desenvolver outra base em outro lugar né provavelmente eu tenho que ir atrás do cristal lá tem outras coisas ainda para verificar no mapa tem esse ninho novo de insetos né tem esse bicho aqui que é novidade também esse eu não tinha visto animal listrado chifrudo é tipo um javali né é tipo um javali olha lá tem que ir ali ó para fazer a pesquisa do cristal de energia e com esse cristal de energia que eu posso fabricar minhas próprias baterias que é bem forte e os animais estão atacando é mas o ataque de animal tá bugado tá nesse mapa aqui tá meio bugado vamos acelerar aqui olha já tem pãozé elas estão comendo pãozinho olha a pesquisa muito importante né que é o treinamento de sono já vou colocar ela aqui que é uma pesquisa importantíssima olha eu acho que eles não estão mais buscando pet find viu ó eles estão vindo pelo pelo caminho disponível para entrar na base antigamente eles não viram eles batiam ó esses aqui se perderam ó tá vendo isso aqui ó eles estão fazendo isso porque não tem rota válida olha lá tá vendo aí quando cria uma rota válida eles vem isso acontece porque os bichos tamparam todo o caminho só que eles não estão atacando a parede é isso que eu tô achando estranho e aí é o que eu falei pode ser que seja porque eu não coloquei portões se tivesse portões eles estariam indo atacar os portões mas aí tá vendo não precisa nem me mexer ó todo mundo ficou dormindo tranquilo e os bichos vão morrer tudo nas armadilhas aqui ó não precisa nem fazer nada deixa eu até acelerar o jogo aqui aí ó todo mundo vai morrer de sangramento beleza finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí